Novos ministros mostram alinhamento com o presente Jair Bolsonaro na posse de ontem. Reportagem de Camila Iunis. Em cerimônia reservada, os novos ministros do governo federal tomaram posse nesta terça-feira. O evento, inicialmente, seria aberto no Salão Nobre do Planalto, mas na última hora foi anunciado o que ocorreria de forma fechada na sala de audiência e sem transmissão. Nos discursos, os representantes do governo federal convergiram nas falas sobre a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro disse que o principal objetivo é proporcionar dias melhores aos brasileiros. Então estamos bem servidos, estamos aperfeiçoando, buscando maneiras de enfrentar o desconhecido. Nós aprendemos na academia a guerra convencional, muito pouco sobre a guerrilha. E a guerrilha a gente não sabe onde está o inimigo. Muitas vezes está ao nosso lado. Mas nós vamos, cada vez mais, buscando maneiras de enfrentar também a esse inimigo. Walter Braga Neto, que assumiu a pasta da defesa, disse que continuará com a sua missão institucional prevista pela Constituição. E afirmou que a prioridade é contribuir para o combate à pandemia. O trabalho lá continua árduo, ele não muda nada. A defesa continua com a sua missão constitucional. Na sua prioridade hoje do Covid, a defesa já vinha auxiliando, já tem auxiliado. É um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. O ministro Anderson Torres, que agora chefia o Ministério da Justiça, afirmou que a força de segurança pública tem de atuar para garantir os direitos dos cidadãos. Nesse momento, a força da segurança pública, que se tem que fazer presente, garantindo a todos um ir e vir sereno e pacífico. Contem com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar essa tranquilidade. A deputada Flávia Arruda assumiu a Secretaria de Governo e disse que a pandemia é um grande desafio e que vai tentar encontrar pontos de convergência entre as diferentes ideologias. A hora é de diálogo, de compreensão, de solidariedade e de trabalho pelo Brasil. E é isso que me inspira como deputada federal, respeitando e convivendo com as diferentes visões e ideologias. Esteve presente na cerimônia de posse de Flávia Arruda, o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, condenado em 2012 por envolvimento no Mensalão durante o governo Lula. Quem também tomou posse nesta terça-feira foi o novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França e André Mendonça, que retornou à Advocacia-Geral da União. Então, vamos lá.